Eu tenho certeza que a partir de hoje, depois desse vídeo aqui, você vai ver aí o maluco ou a maluca da folha seca. Pois você vai descobrir todas as vantagens que as folhas secas podem fazer para todas as suas plantas. É isso mesmo, Marcia, você está exagerando, tá não? Com certeza não. E eu vou ensinar aqui como que você pode utilizar isso aqui de diversas formas que vão trazer resultados incríveis. Tanto em relação ao desenvolvimento, beleza e até floração das plantas também. Será que pode isso? Pois é, pessoal, a gente está aí no inverno agora, as plantas começam a retirar essas folhas, começam a ficar um pouquinho mais peladinhas aí e você pode reaproveitar isso aqui para fazer um composto maravilhoso para as suas plantas. Marcia, eu moro em apartamento e não tem folha seca aqui no meu apartamento. Você pode pegar em praças, pode pegar em parques aí, que não tem problema. E ela tem um papel fundamental no solo das suas plantas. Muita gente fala assim, Marcia, o que é terra preta? Hoje também eu vou falar a respeito de como que funciona esse processo biológico no solo para produzir terras de qualidade. Então, pessoal, chega de enrolação e vamos para o passo a passo. Uma coisa muito importante, pessoal, é que as folhas secas são riquíssimas em carbono. Praticamente 50% da composição das folhas secas aí vai ser carbono, vai ter um pouco de potássio, um pouquinho de magnésio, um pouquinho de cálcio. E ela vai ser fundamental para o condicionamento do seu solo, que eu vou explicar para vocês aí daqui a pouco. Quanto mais firme for a folha, pessoal, maior a riqueza dela de carbono. E esse tipo de adubação que eu vou ensinar aqui para vocês, você pode fazer com outros tipos de adubo também, usar ao mesmo tempo com esse adubo aqui que eu vou ensinar para vocês. O processo é muito simples. O que eu vou fazer? Eu vou começar aí a juntar as folhas secas aí. Pode ser qualquer tipo de folha, tá, pessoal? Não tem de uma distinção, aparagem de grama, não tem problema, tá? Você vai pegar e você vai começar a amassar elas aí. Você pode usar, se você quiser também, auxílio aí, um litificador que você tem aí, mais usado aí, mais velhinho. Depois aí de três minutos, olha como fica bem picadinho, né? Lembrando que você pode usar aí um litificador para te ajudar no processo. Agora vamos para a aplicação. Vou usar no meu pezinho de figo aqui, inclusive ele está aí 100% sem folhas, né? Está brotando e eu vou mostrar aqui para vocês o processo correto. Como eu falei para vocês a respeito da terra preta, isso aqui na verdade, pessoal, é uma mistura aí de componentes orgânicos, né? Matéria orgânica, restos de folhas, restos de animais aí. E também calcário, restos de outras rochas aí. Então por isso que ela fica com essa cor escura, principalmente aí com a decomposição desses materiais, né? O humus de minhoca, se você for ver, ele é bem escuro também. E o carvão também, pessoal, ele deixa o solo mais escuro. Então se você não tem aí, de repente, terra preta, onde você mora, você consegue fazer misturando aí a proporção de 60%, né? De terra argilosa, né? 20% de areia, ok? Esterco, ou humus de minhoca e restos de folhas aí também. Como que é o processo? Aqui eu estou com um vasinho de 20 litros. Então o que eu vou fazer? Vou pegar uma mão cheia, tá? Gostei de encher mais a mão aqui mesmo, ó. E vou salpicar na camada superficial. Lembrando que esse tipo de matéria você tem que usar na camada superficial. Aqui agora eu já posso fazer, revolver esse material aqui para incorporar ele no solo. Márcio, quais vão ser as vantagens que isso aqui vai fazer para a minha planta? Pessoal, isso aqui vai causar um efeito tanto químico como estrutural e físico aí no solo da sua planta. Por que você está falando isso, Márcio? Esse material aqui, ele vai servir como condicionador de solo. Portanto, ele vai ser muito importante para a biologia do seu solo, para deixar o seu solo vivo, né? Deixar os micro-organismos do seu solo aí, bem alimentados, para promover a decomposição de outros materiais. Além disso, vai ser muito importante também, fisicamente, pois vai deixar o seu solo mais aerado. Dessa forma, as raízes da sua planta vão poder se desenvolver muito mais. E você deve usar isso aqui nas suas plantas de dois em dois meses. Para você ter melhores resultados. Para acelerar mais ainda esse processo de degradação desses materiais aqui. O que eu vou fazendo, pessoal? Eu vou fodando, vou marrendo aqui o cantinho de casa e vou acumulando essas folhas aqui, nesse balde, nessa lixeira aqui, para depois fazer esse procedimento. Pois isso aqui é super importante para as nossas plantinhas. Olha só, pessoal, o resultado para as plantas. Olha só como é que elas estão bem desenvolvidas, as cebolinhas, e bem verdinhas. Olha que incrível. Você pode usar esse adubo aí para qualquer planta, pessoal. Olha a babosa aí, como está se desenvolvendo bem. Está bem verdinha e bem vigorosa. Como eu falei para vocês, aqui no cantinho de casa eu tenho esse balde aqui, ó. Na verdade é uma lixeira que eu junto todos esses materiais aí, que eu vou varrendo, que eu vou poudando aí, para poder utilizar nesse composto maravilhoso que você pode utilizar em todas as plantas aí. Lembrando que você pode usar também como cobertura morta, que vai evitar aí o excesso de evaporação na terra do seu vaso. Você pode também ter uma proteção térmica, que é muito interessante, tanto para os organismos aí decompositores, como conforto térmico das raízes da sua plantinha também. Eu tenho certeza que esse vídeo aqui merece o seu super like, então já deixa aquele like aí para mim, pois você contribui bastante para o desenvolvimento aqui no canal do Cantinho de Casa. E se você gostou desse vídeo aqui, marque aí o sininho e acione receber todas as notificações, pois assim, sempre que eu lançar um vídeo novo, o YouTube vai te notificar para te avisar para você poder conferir também. E o canal aqui do Cantinho de Casa tem vídeo novo toda quarta e todo sábado, às 10 horas da manhã. Então aquele abraço aí para vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!